e aqui dentro tem um como é que é um como é que é o nome do lugar e um orfanato abandonado rapaz cara eu tô curioso para conhecer esse local aí né jota o orfanato a gente gravou uma vez né só pelo local mas era faz tempo faz tempo faz tempo faz muito tempo que a gente gravou esse orfanato rosa né é um rosa rosa isso faz muito tempo pessoal seguinte bem-vindos a mais um vídeo a gente tá aqui será que pode falar o nome da cidade aqui não é bom falar né a gente tá aqui no interior de santa catarina o caco nos trouxe aqui nessa nessa lenda de um orfanato ele vai contar disse que tem uma história pesada que nesse local assustadora e chegando ali no local ele vai dar detalhes dessa lenda aqui pra vocês cara ele tá trazendo a gente só em lenda top então eu peço para vocês se inscreverem no canal dele nem que se encontra aqui embaixo na descrição quantos inscritos tu tá hoje hoje exatamente hoje que nós estamos gravando esse vídeo quantos inscritos tem 1.500 pessoal ele tem 1.500 inscritos eu não sei se esse vídeo vai ser o primeiro último não sei é a gente está divulgando o canal dele para vocês darem uma força entra ali então no canal dele no link da descrição daquela força ali pra ele cara ele caprichou aquele parou a semana dele de serviço nos recebeu na casa dele pra gente tá gravando esses lugares massas e para trazer esses vídeos pra vocês então uma maneira da gente retribuir é estar se inscrevendo lá no canal dele fechou vamos lá ver esse local de perto que o carro fez uma propaganda esse local que eu a gente tá curioso não é verdade não é verdade não tá curioso de conhecer tão curioso aí mais uma vez aí agradecer o carro aí verdade pela recepção aí tá trazendo a gente só no filé no filé do filé só no filé mignon e cara e opa que borulha esse e agradecendo mesmo lá cara com você ter recebido nós na sua casa e aqui vocês são sempre bem-vindos o cara tá fazendo o cara tá fazendo o café da manhã segundo chamos ele nunca repete e ele repetiu todas as refeições né café do chamele café da manhã almoço janta o cara tá o cara é muito 10 eu tô mal acostumado é isso é verdade verdade bora lá rapaziada vamos lá ver estão preparados para você ficar né a gente tá vindo aqui pela primeira vez que o seu local a gente não veio de dia já tá chegando aqui de noite para gravar meu cara que é misterioso hein mano e ainda bem que tá frio porque eu não tô de bota aqui cara pode ter cobra aqui né caco cheguei junto comigo aí o local é aqui o pessoal eu sou no meio do mato velho olha aqui e tem nada aqui cara a mano cara essa é a minha primeira impressão chegando no local velho tu tá maluco velho olha só isso velho a gente vai entrar agora para medir energia do local ver se tem alguma coisa aqui onde que é a entrada caco aqui mano olha só esse local velho olha só isso e olha isso mano eu vou ter que ir lá de dentro para pegar melhor deixa eu dar uma verificada aqui por fora só me ajuda aqui um pouco na luz cara que lugar legal hein tem alguma coisa aqui para fora aqui ó caco não aqui atrás tem uma quadra de basquete de futebol alguma coisa que eles jogavam né no tempo do orfanato tinha uma atividade física né aham eles faziam aqui sinistro velho e o local se encontra assim ó pelos relatos que eu fiquei sabendo o local foi abandonada com tudo dentro ah é tudo 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 e qual que é a história do local aqui antes da gente entrar ali cara história bem na real do orfanato eu não consegui buscar que não tem mas ela foi abandonado com tudo dentro até tem documentos ali tudo 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 aí tu falou tu falou para nós lá na casa que tu acha que tinha uma sala de exorcismo ali parece que tem uma sala de exorcismo sala na verdade de castigo né de castigo né que é todo de concreto né cara vamos lá que agora tô curioso para ver então mas então quando tu gravou aqui no canal e acontecer alguma alguma coisa sobrenatural aí ou não bastante barulho manifestação muito tá vendo esse tipo queimado não tá sentido cara parece que tem alguém aí dentro mano pode ser que tem alguém aí dentro mas aqui não tem moradia aqui cara tem nada aqui ó lá tem uma fábrica lá para eu posso tomar a frente aí quero ver qual que é a sensação de chegar no local aqui peço licença aqui do local tem uma TV aqui quebrada aqui mano é a cobertura aqui já cara eu preciso de luz aqui nesse corredor olha só olha isso ilumina ela para mim lá no final lá rapaziada olha isso sinistro em jota é que eu acho que na câmera não sei se ela tem olha só esse lugar aqui cara o que pisa e faz muito tempo que gravou aqui a última vez foi perto do final do ano passado é é isso aqui é muito grande é coisa aqui né e para lá ter alguma coisa para lá e para isso que aí eu tenho tudo telhado ali né eu quero uma cozinha e a parte de cá não sei se identificar o que podia ser essa parte de sala aqui é rapaz é aqui tá muito perigoso de entrar aqui que não vale a pena eu vou voltar ali para ver esse corredor que é um computador é um computador na verdade cheguei rapaziada não vai ter ninguém aqui mano duvida que tem alguém aqui salve nossa aqui tem umas portas para cá também velho ó os remédios eles usavam antigamente aqui para as cartas crianças e remédios aqui eles davam para as crianças e aí Oi o sapato né E aí E aí e aí é aonde o sapato lá essa O que você está achando do local aí? O que vocês estão achando, rapaziada? Vocês sentiram essa energia ruim aqui dentro? Cara, eu assim estou mais... Uma energia ruim? Eu não sei, velho, eu estou mais tranquilo assim, eu vi que de longe, de fora assim é um local bem arrepiante Mas aqui estou sentindo algo diferente aí? O clima é muito ruim, cara, só cuida do que eu estou te falando O clima é horrível Parece que esse clima é dark, né? Cara, esse corredor aqui é gigante, mano Olha, João, não sei se a câmera pega, olha a campainha Lá em cima? A campainha, olha É verdade Cara, é a nossa primeira, hein? Cara, é a nossa primeira, hein? Cara, que bizarro isso aqui, velho Aqui que eu jogo, Chão, aquela sala de castigo, olha Que é toda ela de concreto, olha Sim, deixa eu ver Aqui, olha, toda ela de concreto E eu reparei que essa porta é mais baixa que as outras, eu acho Pode ser uma sala de castigo, olha Toda ela de concreto, olha E é diferente das outras Que barulho é esse? Que barulho é esse? Foi vocês? Não Deixa eu ver se não foi o João Não, João, eu estou parado aqui, olha Fica ligado aí, cara Deixa eu pegar algum barulho aí Pô, e aqui não tem viola? O que é que você está fazendo aqui, será? Olha Só um castigo, ele está fazendo Aqui, é Destruiu bastante coisa aqui já, hein Caraca O teatro é bem alto aqui Olha os sapatos, olha Uma porta Cara, aqui tem uma sala de aula, parece Não, sei lá Cara, que que lindo esse teu, isso aqui é super assombrado, tá? Não, achei que era, achei lá que é esse aqui, mano Mano O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Hã? Aqui é o forninho de... Aqui tem os forninhos de pão lá, sabe? Que é sapão Ah, entendi Sinistro, hein, rapaziada Vocês não estão sentindo um clima estranho aqui, mano? Olha, tem um pátio aqui, velho Olha aqui, como é que é esse aqui? Esse cara que descia aqui, ó A gente veio daquela parte lá, Caco? Sim, aquela que não conseguiam entrar, sabe? Ah, tá Dá pra ir aqui? Não, vamos seguir pra frente ali, o corredor Estranque quebrou esse vidro aí, hein? Ó Peço licença aqui Oxi Oxi, que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Ô, bateu a porta ali, peraí Bateu a porta ali Ei, burro, velho Cara, eu falei que eu escutei barulho Tô lá, o fundo lá, velho Ó Ó Ó Peraí, peraí, peraí Tem gente falando aí? Vocês não viram uma voz de gente, hein? É uma voz de criança, né? Eu também Escutei uma voz de criança Tipo um choro bem fraquinho Vem fraquinho e uma voz falando assim Pachinho 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 O K2 tá estourado aqui, ó Tá Tá puxando Tem coisa aqui Tem coisa aqui Será que nesse quarto aqui? Cara, do jeito que ele tá manifestando aí, ó Ai, caramba Foi aqui dentro Foi aqui dentro, rapaziada Pachinho Tá estranho demais aqui, cara Tá estranho demais aqui, cara Cara, do jeito que ele tem infarto agora, o que faz? Rapaziada Vamos fazer o seguinte Pessoal, é o seguinte, a gente vai terminar a exploração aqui E... A gente vai voltar lá pra fora depois pra esperar a entardecer mais A gente vai tentar até fazer uma fogueira, né? Sei lá E a gente vai... Ficar a noite aqui pra gravar os vídeos aqui nesse local Já tá dando barulho, hein? Aqui os banheiros, mano Aqui os banheiros, hein? Aqui fui eu, fui eu Não, aqui fui eu Mano Vamos olhar aqui, ó Bizarro, hein, Jota Bizarro, chego O negócio aqui é assustador demais, cara Caralho Caralho Olha lá Ó Ah, mano Olha aqui, ó O que que eu jogo aqui aqui? É um refeitório, tá ligado? Deixa eu mexer comigo Tem uma lareira ali Uma sala de lazer, alguma coisa assim Tem uma sala aqui, ó Deixa ele entrar Deixa ele entrar Tem uma sala aqui, ó Entra lá Tá aberto isso aí, mano Tá aberto isso aí, mano Tá aberto aí Opa Achei que tava pesada a porta Ela tá... Ah, o que que não estava agora, pô? Não estava aí? É Será que era aqui? Foi aqui, ó Que deu aquele barulho aqui, ó Foi aqui Mano Cara, deixa eu ver aquela lareira ali Mano Caco do céu Que lugar sinistro, velho Tu viu que já tá dando manifestação agora, velho? Nossa chegada no local Ai, mano Cara, não parece que é um fundo falso essa lareira ali, ó A parte de trás não parece? Não, eu tô ali errado Cara, acabou estourada, vamos jogar Tá pra ver o milhaço agora aqui, cara Ele tá seguindo a gente Olha ali Tá seguindo a gente, cara Bizarro, rapaziada Meu Deus do céu, velho Pessoal, esse primeiro vídeo é mais explorativo, tá? A gente não vai fazer Spirit Box agora Tu já chegou a fazer Spirit Box aqui, Caco? Não, eu tô aqui Vocês viram alguma coisa, hein? É, é, é Não sei se passou, cara Não sei se não passou alguém lá, tá? Já chegou alguém aí, velho Olha lá Uma lanterna, não é? Não sei se não passou alguém lá Não viu o Manuzão? Olha ele lá, Manuzão Não sei se não passou alguém lá, cara Tinha alguém lá, cara Tá vendo aquela luz? Não, eu não posso, tá? Aquele posto lá de cima, tá ligado? Não, mas tinha uma luz na janela, né? Não, eu acho que passou alguém lá, tá? Não, não, a luz não Eu acho que passou alguém lá, cara Parece que tá com uma lanterna Vamos avisar aí que nós estamos gravando aqui, mano Caramba, nós temos isso aqui no meio do mato, velho Licença Boa noite Salve Tem que ver, pode ser polícia também Tem que ver, pode ser polícia também Tem que ver Licença Tem alguém aí? Aonde que tu viu, Jota? Aonde que tu viu, Jota? Cara, tá na janela, hein, pô Tinha luz na janela Aquele dia, ó Ei, ei Oi Cara, viu uma luz ali? Sim Aquele dia que eu gravei a mesma coisa, cara Passou Alguma coisa com uma luz, cara Ali na janela, assistiu Tem essa janela aqui, ó Rapaziada Top demais o local, hein, cara Curti bastante o local, pessoal Esse vídeo foi mais um reconhecimento aí do local E a gente vai ficar aqui A gente vai gravar mais vídeos aqui Então é interessante vocês se inscreverem no canal Ativar as notificações Pra não perder os próximos vídeos Vocês já viram que o local é assustador Tenho certeza que vocês curtiram E é o seguinte É... Se inscreve no canal do Capo também Que trouxe a gente aqui nessa lenda Vamos se inscrever lá O link do canal dele na descrição Junto com o canal do Jota e do Jefinho também Fechou? Vou encerrar esse vídeo por aqui A gente vai dar um tempo A gente vai começar a gravar o outro vídeo E vamos ver o que que acontece Uma coisa eu posso garantir pra vocês Vai dar bastante manifestação no vídeo, sim Porque agora é um pouco mais cedo E já deu manifestação Então a gente imagina de madrugada A gente quer entrar nesse local aqui Às três da manhã E vamos ver o que acontece Fechou? Conto com vocês aí no próximo vídeo Obrigado por assistir até agora Um forte abraço e até lá Valeu!